Olá, fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Amanhã, sexta-feira, dia 1º, a Câmara será palco de um seminário sobre o futuro do trabalho na indústria em São Paulo. É às 9 da manhã, no Salão Nobre. Também às 9 tem debate sobre os desafios da revisão do zoneamento. Será na sala Tiradentes. Em seguida, à 1h30 da tarde, a Comissão de Saúde promove a audiência pública para discutir o funcionamento da coordenação de vigilância em saúde na cidade. O debate acontece no plenário 1º de maio. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A Câmara São Paulo, sua conexão com a política da Câmara, sua conexão com a política da cidade. A Câmara é um termo de gestão com a política da Câmara, sua conexão com aeti pausa na Tea Unidora.